Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli aí com um vídeo aí, me mostrando dessa vez aí como se trocar o óleo de motor da escavadeira Sunny S-Y215C, entendeu? Aqui debaixo aqui ó, do motor, tem essa salpãozinha aqui ó, a chave aqui é 18, entendeu? A medida aqui da chave daqui é 18 de estria, entendeu? De boca, mas da pessoa, entendeu? Aí você frouxa aqui ó, frouxou? Olha aqui debaixo ó, você vai ter acesso a esse registro, esse registro aqui pra esgotar o óleo de motor, entendeu? Você coloca um vasilhame aqui, um balde mais ou menos de 20 litros né, que aqui é 18 litros de óleo de motor você vai encontrar aqui dentro, entendeu? Aí você puxa aqui ó, puxa essa travinha aqui ó, é um registro ó, puxou, deslocou ele, rodou pra baixo ó, ó, vai ser um óleo de motor, aqui eu já esgotei praticamente tudo, entendeu? Você joga aqui ó, e gira pra baixo, que ele vai abrir. Pra fechar, levanta o registro ó, aqui ó, travou, entendeu? Aí depois, o segundo passo, eu vou vir aqui ó, vou retirar o filtro, entendeu? Retirar o filtro também, cuidado que ele vai sair cheio de óleo. E fazer a substituição. Vou mostrar pra vocês agora o filtro, aqui ó, filtro novo, entendeu? Filtro novo, modelo esse aí ó, essa marca aí que foi comprado, e aproveitar também fazendo a substituição do filtro de ar, filtro de ar da Sunny 215C, entendeu? Modelo filtro de ar é isso aí ó, vocês querendo ou tendo dúvida aí, entendeu? Modelo esse aí, daqui a pouco eu dou continuidade ao vídeo, um abraço aí, voltando pro vídeo aí ó, dando continuidade aí, explicar pra vocês aqui ó, eu vou colocar o óleo de motor né, é bom utilizar essas vasilhas assim de 5 litros, que aí você vai colocando tranquilo, sem correria, entendeu? Isso aqui ó, óleo de motor tá aqui dentro. filtro, filtro de óleo de motor da Sunny 215C, quando vocês forem fazer a substituição do filtro, por favor, dica né, coloquem, enchem ele de óleo, que ele deve pegar na faixa de um litro, um litro e meio aí, pra não demorar a circular o óleo dentro da máquina, do sistema né, pra não dar nenhum problema, tá? Aí explicando pra vocês aí, vocês enchem o filtro e colocam o filtro no local cheio, ok? Daqui a pouco eu dou continuidade com o vídeo aí, eu mostrando pra vocês aqui ó, já foi tirado, tá? Daqui a pouco eu coloco e mostro. Aí galera, voltando aí ó, fiz a substituição já do filtro, entendeu? Ele foi colocado cheio de óleo, pega na faixa de um litro, um litro e meio, entendeu? Aí você enrosca ele e trava normalmente com a chave ali de corrente, entendeu? Pra apertar. Agora eu vou fazer a colocação do óleo lá em cima, entendeu? Na faixa de 16 litros, 17 aqui, que foi colocado um litro, um litro e meio, entendeu? Eu vou, tô subindo aí pra começar a colocação. Eu mostrando pra vocês aí ó, já tirei aqui, entendeu? Tampinha aqui, pra fazer a colocação do óleo de motor, a vasilha ali e eu trouxe aqui a vasilha de 20 litros, que é mais fácil encher ela aqui do que ficar descendo da máquina, né? Fazendo isso. Daqui a pouco vocês vão olhando, se não tem vareta aqui de nível, entendeu? Vocês vão observando, avaliar tudo nível, até dar o nível normalmente. O nível aqui ó, você vai ver aqui escrito aqui, deixa eu ver, o sol tá pegando. Cadê, cadê, cadê? Tito full aí ó, que é o nível, entendeu? Tudo riscadinho e o final dele aqui ó, é o final do nível do óleo de motor, entendeu? Isso aqui ó, aqui ó, chegou aqui, está no nível, entendeu? Daqui a pouco eu venho já com o óleo completado direitinho. Fala aí meus amigos, voltando aí com o vídeo, eu completei o óleo aqui, vou colocar a tampa aqui pra mostrar pra vocês, entendeu? Colocar a tampinha, tá limpinha. Travado. Peguei aqui a vareta, também tá limpinha. Vou colocar a vareta aqui. Pra mim ver o nível agora. Por quê? O óleo está completado, o filtro está com cheio, entendeu? Então não tem fuga de óleo, não tem local vazando. Aí olha aqui o nível ó, olha aqui ó, deixa eu focar. Ó, o nível tá, tá acima um pouquinho, mas não tem problema não. Entendeu? Tá acima um pouquinho, mas não tem problema não. Olha aqui, mostrando pra vocês ó, o final do óleo ó. Aqui assim ó. O final do óleo sem brilho aqui. Perda a minha unha aí, tá? Óleo completado direitinho. O filtro já está cheio. Aí não tem problema de ter que circular óleo e faltar óleo no motor, entendeu? Então tá tudo resolvido. Valeu? Um abraço aí pra vocês aí. E gostando do vídeo aí, se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. E também sugestões, dúvidas, perguntas, entendeu? Pode fazer que estamos aí. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. E aí